MÚSICA 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 E a luz, com gizomão Socorro e com a história Você é o poder que eu sempre Amor e o poder, eternamente Você é o seu, seu amor Você é o seu, seu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.